Agradeço a Deus por este dia festivo, principalmente no meu coração. Desculpe, eu sou emotivo aqui. Está aqui minha família, minha filha, meu dia Henrique, meu netinho, pessoas. Acompanho a minha filha toda e graças a Deus, representados também aqui, muita gente que faz parte da minha vida. Me incentivando e confiando na minha pessoa, no meu trabalho, no meu ser. Eu agradeço muito, pioradamente, a presença da minha irmã Ivete, que é a irmã mais velha, lá de Guadalupe, meu cunhado no Abril. Agradeço muito a Regina, minha sobrinha. Agradeço muito a Dona Ivone, a senhora minha vizinha, das mais vizinhas e amigas da minha família. Agradeço muito, meu amigo Perroda, campeão da Polícia Militar, que é muita honra. E graças a Deus, um homem respeitado no meu bairro. Tenho uma filha também, que é castanha da Polícia Militar. Obrigado, Deus. É uma honra a sua presença. Foi um prazer, Ivan. E fiquei muito...